Olá meus amores, estamos chegando aqui para mais um garimpo de É Lixo ou É Luxo? Gente, vamos garimpar? Olha só, gostei dessa cestinha aqui, uma cestinha aqui Olha só gente, muito bom! Nossa, olha que tanto de lápis de cor! Olha meus amores, conjunto de 48 lápis de cor, 18 lápis coloridos, 12 metálicos, 18 páginas para colorir Nossa, que legal, que legal! Ai gente, gostei muito! Uma das pessoas que me seguem falou que eu fico... que me seguem não, né? Que estava aqui no... gente, está novinho, não está aberto Olha, fui abrir aqui, ó, está fechado E tem aqui também, alguém já desenhou aqui Eu acho que deve estar usado, não sei Depois ver onde que abre, porque eu não vejo onde estão os lápis Muito legal, né gente? Uma das pessoas que me seguem, estava falando que eu falo... gente demais Olha só, uma... um apontador, esse apontador aqui é elétrico Você coloca ele... e aponta elétrica... elétrico, né? Tipo elétrico ou automaticamente? Aqui, amor, vai filmando aí Nós temos aqui, mãe Olha, estou colocando a minha máscara Um livro Olha só, meus amores Bom demais, hein? Esse tapoé Olha só Gente, está me dando muito Olha só O que nós temos aqui, meus amores Para carregar Pierre Cardin, gente De marca Você tem que ficar para o contrário É É, gente Pierre Cardin de marca De couro Olha só Olha só Funil Funil E ele é junto aqui, olha Você não perde... Para perder ele, clica Deixa eu ver o que é isso, meus amores Olha, estojinho de lápis Lápis e caneta Nossa, que legal Esses lápis, olha só Tem de um lado e de outro Ah, dessa é aquela ponta dobra, viu Tem a caneta de lado, não As canetas aqui, olha Duas canetas Dessas canetas, amor E aqui são cartões, gente, olha Só que não tem cartão E as duas canetas? Ah, vou deixar aqui, olha Onde a gente leva tudo Estou separando aqui Quanto nós vamos levar Tem um tênis Vamos ver se tem outro aqui Muito cabelo, gente Olha Ah, não Está usado Esse cabelo Gostei dessa cestinha Cestinha organizadora Você coloca ela As coisas Depois aqui para você puxar Separando as coisas aqui Meus amores Vamos ver o que tem aqui dentro Amor, porque a gente não põe Tem que ter da cesta Ah, dá, ali Eu vou pôr daqui um pouquinho, tá Olha só Olha só, gente Isso aqui é uma escovinha Está vendo? Para escovar cabelo Guarda na bolsa Olha, você põe assim Põe na bolsa Aí quer usar Olha Quem gostou dessa escovinha Olha o tamanho do lápis, gente Isso aqui é um lápis O lápis de Itur Isso aqui é umas borrachinhas Esse lápis é assim? Ah, isso aqui tem uma luzinha Isso, gente, é cola Olha o tanto de cola Lápis e cola Esse aqui é um livrinho Olha, tinha anotação O que é que é, amor? O Nelson quer esse Separar ali Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, nem sei o que é isso aqui, não Então tá bom Vamos separar as coisas, né? Deixar esse aqui aqui dentro Vamos separar Gente, parece brincadeira Tá quase chegando o Natal Olha que árvore de Natal, gente O pessoal coloca no lixo Para poder depois Comprar uma nova Comprar nova Para que isso, né? Vamos olhar aqui O que é que tem aqui Nossa, gente Isso aqui é super legal, gente Vou levar Isso aqui você vai no piquenique Aí você Puxa isso daqui, olha E coloca no prato, sabe? Tampar dos mosquitos Legal demais Tá gravando perto de mais, não, hein? Legal demais, gente Olha só Novinho Isso aqui é ótimo Pra colocar na casa Tem mosquitos Tem época de calor Tem época de calor Aqui, ó Esse aqui é o jeito Isso aqui, ó Pensei que não tava aqui não, ó Tá aqui, ó Isso aqui é bom pra Organizar Organizador Nossa, gente Vou levar esse vidro Olha aqui, ó Colocar as coisas aqui, né? Bonito Vamos ver se eu tava a tampa Tá ouvindo também Viu lá com o selo? Tá ouvindo, tá ouvindo Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá aqui só tem isso, né? Tá ouvindo? Talvez a tampa tá em outro lugar Não, a tampa não está aqui Olha só Olha só E as avores Pé de pato Olha só Pé de pato Pra criança nadar Ô, gente A gente já age de tudo Aqui nesse lugar, né? Olha só Dendo essa colinha Pé de pato Ai, ai Ai, a tampa, gente Achei a tampa Ó, tá quebrado Meus amores Olha A alegria de palo Dura pouco Durou pouco Olha aqui, gente Na caixa, gente Essa marca aqui É muito cara Olha, tá na caixa É uma camisa dessa de frio De proteção Tamanho L Vou colocar ali Pra gente levar Gente, na caixa Nem aberto O pessoal não deu Não deu Se deu o trabalho De Abrir a caixa Aqui, gente Só sapato aqui, ó Colocaram de qualquer jeito Ficou tudo ruim Eu acho que nessa Do que já deu, amor Nessa caixa aqui Olha aqui Uma roupinha Parece um conjunto, né É um conjuntinho, olha De criança Olha que bonitinho Nossa, gente Que tristeza, né Jogado assim de qualquer jeito Leva pra aquela pessoa Eu vou levar A gente doa A gente doa isso Vamos ver outra caixa Eu gosto de ver as caixas, gente Tem um quadro aqui, ó Tô vendo Vamos chegar lá É, só Aqui não tem nada De interessante, não Bom, isso aqui, gente É pra colocar Colocar roupa suja No quarto No banheiro E ela fica pequena Ela faz assim E assim, ó Vou pegar uma festa aqui O negócio que eu vou levar Um pacatinho As roupas Olha que blusinha mais linda Aquela Uma seda fininha Tem muita roupa aqui, ó Uma bolsinha Vamos, senhora Festa, amor Beijo Muita roupa aqui, gente Isso aqui tem que pegar, olha Tem terra Não tem tudo aqui Isso aqui tem que pegar Pegar tudo de uma vez Colocar lá no carro Colocar aqui, ó Beijo A gente pega tudo junto Vamos só ver Por enquanto que tem Então a gente pega Tem uma Tem um bolso que é cheio de livro Olha só Tem até aqui, amor Olha Outro Não é pontador, não Não Outro pentinho daquilo Tá vendo que lindo? Lápis Caneta Tá aqui, ó A gente só não acha dinheiro Pessoal Ah, enranquei a caneta A gente só não acha dinheiro No resto No resto Ó, mais uma bolsa aqui Olhando dentro da bolsa Vou pôr ela aqui Tem essa bolsa aqui, ó Pra carregar, olha Tem até rodinha Tem até rodinha Essa bolsa Tem até rodinha Você pode segurar aqui Enche a bolsa Enche a bolsa E carrega aqui Muito legal, né, gente? Aí eu tava falando Teve uma das pessoas Que nem me segue Mas deixou um comentário pra mim Que eu falo muito Gente A gente não consegue Agradecer a todo mundo Não, né, meus amores É que um pouquinho Alguém vai reclamar Que eu falo muito Meus amores também E aí vai Né, não tem como A gente agradar todo mundo Olha só, gente Isso aqui, olha Olha só Isso aqui é uma É um lugar que você guarda as coisas Fazer arte, né? Olha só Olha que modelo em paste As coisas pra artesanato Pestilo pra colocar nas flores Isso aqui pra moldar Olha só Bom, né? Pra carregar as coisas De artesanato Muito bom Sandália Pra sandália eu não vi não Aqui Não pega Porque o pai não tá precisando Pra carimpar Carimpar não Ah, gente Isso aqui, olha Isso aqui é pra montar, pessoal Você monta aqueles Negocinho de pôr cupcake Vai montando um em cima do outro Tá tudo aqui, ó Quem faz? Isso aqui é coisa de festa Pratinho Olha só Essa aqui é coisa Essa aqui